Olá, lindões e lindonas! Tudo bem com vocês? Gente, uma seguidora me pediu pra levar vocês junto o dia que eu fosse no mercado. E eu não tô indo comprar absolutamente nada importante. Vou comprar um pouco de refrigerante, limão... E mais algumas duas coisinhas, gente. Não é uma compra. Mas eu adoro coisas de mercado. Eu compro produtos de beleza no mercado. Posso mostrar os preços, as coisas. Então, eu vou fazer um vlog diferente. Vocês vão sair junto comigo. Eu não prometo me gravar no shopping, porque eu morro de vergonha. Mas a gente vai pro mercado e vai tentar gravar os takes. E é isso! Já tô com o meu lookinho pronto. Vou mostrar pra vocês meu look. Espero que vocês gostem. Já tô toda arrumada, com acessórios dourados. E essa make, olha, que já tá saindo. Mas eu vou mostrar ela com mais detalhes pra vocês também. E é isso, gente. Vão pro mercado junto comigo. Se vocês não gostarem desse tipo de vídeo, a gente faz vídeos diferentes, tá? Isso é um teste. Tô levando vocês juntos. Se vocês não gostarem, vocês reclamam. O meu look do dia é esse vestidinho da Shein. Muito fofo. É essa sandália da Dubai. Que ela é bem legal, olha. Ai, eu amei esse sapato. E essa bolsinha. E a gente pode lançar um óculos. A gente pode lançar um óculos de sol. Só que hoje eu estou de um sessório dourado, vocês perceberam? Coisa que eu nunca uso, né, gente? Então, não sei se vai combinar muito. Ó. Gostaram? Gostaram? Vocês gostaram, gente? A luz aqui tá melhor? Vou mostrar minha make pra vocês com essa luz. Tá, gente? Ai. Ó. Fiz uma maquiagenzinha pra gravar uns vídeos. Até tá borradinha aqui já. Que eu usei bastante tempo. Coloquei meus acessórios todos dourados hoje. E nessa mão também tem acessórios dourados. Que eu coloquei anéis e relógio e pulseira. E esse vestido é lindíssimo. Eu só tô pensando se eu vou com esse sapato mesmo. Porque ele é um pouquinho altinho. Normalmente eu não uso. Vou sempre de rasteirinha. Também não costumo usar tênis, por exemplo. Eu sempre vou de rasteirinha pra todo lugar. A não ser que seja frio. Aí eu coloco tênis. E eu não sei se hoje eu saio diferente. Acho que eu vou assim. Então, eu queria ir na autoestima. Eu vou com uma coisa mais diferente. E é isso. Gente, lembrando que hoje é uma segunda-feira, sabe? Vai estar vazio. Se Deus quiser pra eu poder gravar, vai estar vazio. Então, não tem por que eu tô me arrumando tanto, sabe? Porque ninguém vai ver. Mas é isso. Ai, amei. Camisas. Tô aqui na... Ah, eu adoro roupa assim, né? Vocês já sabem. Tô aqui na... Sei lá. Ó. Amo camisas assim, gente. Tô usando com um shortinho, uma sainha. Mas tô achando essa cara. Tá 150. Olha isso. Cara. Tem desse aqui que eu gosto, que é urbíssimo. Tá 5,20. 5,40. De mercado, eu gosto desse daqui, ó. Da seda. O condicionador e shampoo. Eu gosto desse aqui também, que é de queratina. Que é pro condicionador. E o de bambu. Eu uso muito esse da Pantene. Eu gosto desses da Alce também, gente. Mas eles são mais carinhos, né? Tem bastante produto aqui, olha. A minha máscara preferida da vida. É a hidratação. Da Pantene. Cadê? Não tem? Não tem. Essa aqui eu nunca provei. Mas a hidratação, gente, é perfeita. Muito boa. Só pra constar, gosto desse também. Da Eusef. Bem assim, ó. E tá até mais caro que o da Pantene. Porque o da Pantene tá R$22,00 e pouco. Eu prefiro o da Pantene, eu acho. Mas esse é bom também. E eu uso esse. Eu peguei o a pé higiênico. Esse tá R$20,00 e pouquinho. Absorvente que tá R$8,00 e pouco. E esse é herbíssimo que eu nunca usei. Esse é o meu estado. Porque eu tive que trazer as sacolas. Mas chegou água pra mim e eu tive que carregar as águas. Tudo ótimo. Eu tô suando. Porque a minha alma já foi com Deus. Mas eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês. Eu tô cansada. Eu nem respirei, gente. Eu só cheguei. Já tô aqui. Vou gravar. Porque senão... As grafinhas de águas são pesadas. Ó. Antes de ir embora, eu passei nessa lojinha. Que é tudo R$10,00. E comprei um batom por R$5,00. Um batom líquido. Eu vou ver depois que fica bom. Porque eu gosto dessa cor, vocês sabem. Um coitinho pra minha irmã. Que eu já vou até deixar nessa linha. E esse hidratante pro rosto. Que é R$10,00. E eu amo esse hidratante. Então eu comprei pra mim esses dois. Deu R$25,00 lá. Calma no chão. No marcado, deu R$92,00 e pouco. Eu tinha escolhido um papel higiênico. Que tava R$20,00 e alguma coisa. Aí eu encontrei esse. Que tava R$18,00 e alguma coisa. Aí eu peguei ele. Porque é a mesma quantia. E essa marca, eu também uso essa marca. Eu sempre usei. Não fez muita diferença. Comprei. Dois pães por R$1,56. Feito de pio em queijo. Aí foi R$5,55 e R$4,79. Esse aqui pra almoçar, porque já tá tarde. Ou eu acho que eu vou comer um pão ainda. Eu não sei. Pode ser que eu coma a linguiçinha com pão. Que é bem gostoso. Essa linguiçinha tava R$1,61. R$2,61. E é bem gostosa. É tipo churrasco mesmo. Churrasco. Comprei absorvente. Porque infelizmente precisamos. E o herbíssimo. Porque tá muito calor, gente. Tô usando esse aqui como se fosse água. Que é desodorante. Meu cabelo tá suando. Minha cabeça tá suando. Vocês não tem noção. Eu tive que prender o cabelo, tá? Eu encontrei... Eu não sei se é bom. Vocês vão me dizer. Eu vou ter comido, né? Nessa hora. Essa barra de chocolate. Que tava R$18,00. Por R$3,76. Eu vou até tirar o preço aqui, ó. Fiquei chocada. Tava muito barato. Eu não sei se ela é boa, sabe? Mas tava muito barato. Eu comprei. E eu vou dar uma pra minha irmã, gente. Porque isso aqui tá muito barato. E é com amendoim. Amendoim é super gostoso. Eu vou experimentar depois, tá? Deixa eu guardar na geladeira essa. Que ela tá derretendo. E ela foi pra geladeira sem que eu limpasse, né? Coisa que eu não faço. Aí eu comprei refrigerante. Refrigerante eu comprei um monte. Eu comprei 10. Eu comprei 6 da Guaraná. Que eu tomo sempre. Que é Guaraná zero. Tava na promoção por R$1,19. E comprei 4 dessa daqui, que é de limão. Que é tipo a Sprite, gente. É igualzinho. E tava um R$1,19. Então eu comprei 10, tá? 4 de um e 6 de outro. Porque eu tô tomando mais refrigerante zero, né? Mas eu gosto muito de Sprite. Então eu peguei e mostro pra dar uma mudadinha. Comprei também. Farinha láctea. Que é o único doce que eu compro. E além de matar a vontade de comer doce, ajuda no peso. Porque eu acho que eu perdi um peso esses dias, gente. Eu comei o borocochôzinho. Eu comprei 4 babalú. E 5 chicletes. Esses aqui eu gosto de deixar na bolsa, sabe? Acho legal. Comprei limão. Aí eu comprei... 8 limões, eu acho. Deu R$2,40. Não menos importante, mas eu não queria nem ver o preço desse. Que é o mamão. Que deu R$7,20. Gente, mamãozinho desse tamanho. R$7,20. Eu come esse aqui em um dia. Mas tá bom. E aí eu não... Como sempre, eu não comprei várias frutas, verduras. Enfim, eu tenho dois tomates aqui em casa que até hoje eu não comi. E tenho também duas tangílinas que até hoje eu não comi. Provavelmente ela vai estragar. Então eu compro só aquilo que eu tô com vontade de comer no dia. Por exemplo, amanhã eu quero comer mamão. Então eu comprei esse aqui e amanhã eu como. Se não, gente... Eu estrago. Eu não gosto de estragar as coisas. O resto não estraga. Então eu compro com mais frequência. Eu ia comprar pacote de pão. Mas eu lembrei que eu tô com metade... Quase metade de um pacote de pão ali que eu não comi. E ele também vai estragar por causa do calor. Então eu falei, não vou pegar mais pão. Aí eu peguei só dois pão que eu vou almoçar. Pensei em comer um pãozinho com maionese ou com requeijão e frios. Eu amo fazer isso. Eu dou um refrigerantinho. Paz e amor. É isso, gente. Tô suando. Minha alma está saindo de mim. Esse vestido aqui já tá por água. Aproveitando... Meu refri com limão. E meu pão. Com linguiçinha. E tá muito bom. Coloquei queijo. Muito bom. Ó. Fiquem com Deus, gente. E até o próximo vídeo. Fiquem comасbulidade. Pagamuas. As mesmas. Bem-pongas. Pagamuas. Pagamuas.